O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Começou lá no Vasco Agressão! Pra quem é que é? Curva-se a Cine Curlão! Pena muito piedade na sua cabeça 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 Encontrou a bola nas cenas de jué E o que ele manda explorar Encontrou a bola nas cenas de jué E o que ele manda explorar Pena muito piedade na sua cabeça 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 Pena muito piedade na sua cabeça